Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Então, continuando, eu tenho um outro detalhe aqui. Então, eu tenho aqui uma viga V1. Vai seguir no cursor, viga V1, viga V2. Perceba que eu fiz aqui um corte para caracterizar esse detalhe. Eu tenho aqui também, deixa eu fechar, eu tenho aqui também enrijecedores, aqui atrás. E deixa eu mudar aqui para o conceitual, eu tenho aqui cantoneiras. Eu tenho uma cantoneira desse lado e uma cantoneira atrás aqui. Consequentemente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parafusos. Eu não coloquei aqui, mas essa situação aqui é de uma viga, no caso essa aqui, essa viga aqui apoiada, a viga da direita apoiada na viga da esquerda. E esse encontro aqui acontecendo num apoio. Então, eu tenho um pilar aqui embaixo. E aí, o software, ele me gera as vistas de maneira automática. Então, agora eu vou para o layout 2. Está um pouco lento. Está carregando. Então, aqui o layout 2, ele me gerou as vistas aqui. Então, a vista lateral, minha vista frontal e minha perspectiva. E aí, eu posso detalhar da maneira que eu quiser. E aí, eu gerei aqui também o PDF. Então, deixa eu aumentar aqui. Então, perceba, aqui eu tenho uma viga, a outra viga. Eu tenho aqui, deixa eu fechar. Eu tenho aqui, está vendo essa linha aqui? É o meu enrijecedor. Então, tem aqui a chapa 3 oitavos. Está aqui. São duas. E aí, como aqui eu estou considerando o encontro dessas vigas no apoio, ou seja, onde eu tenho embaixo um pilar, eu posso soldar os enrijecedores. Está vendo aqui a simbologia de solda? Eu posso soldar na aba superior. Eu posso soldar também na aba inferior. E eu posso soldar também em toda a minha alma. Então, é esse o detalhe que eu queria apresentar. Então, existe uma diferenciação. Então, para esse caso aqui, eu tenho essa configuração aqui. É o correto. E na aula passada, onde eu tinha uma viga apoiada na outra, porém, o apoio acontecia fora do apoio, não tinha um pilar embaixo. Quando é essa situação, a peça, ou seja, o enrijecedor, a chapa, ela é colocada sob pressão. Então, para pontos intermediários, que foi a última aula, eu soldo apenas na aba superior e na minha alma, em virtude do esforço de tração. Então, eu não tenho a solda aqui embaixo. Então, é só isso. E aí, quem quiser esse material aqui, às vezes, para uma melhor análise, estudo, basta me solicitar através de um desses dois números aqui, via WhatsApp. Então, é isso. E aí, o próximo vídeo. E aí, o próximo vídeo.